So go ahead and let your jewels hang, let your ice shine, I'ma go for mine, most of the time, y'all unaware of life's treasures, but over time I learned to fear, cause Christ is a jealous God, and now that I'm here, I write better, life's better, not worrying much, new stages mold me to new, understanding new page unfold in my rhyme, but time took its toll on me, but my goal is to be there, where the streets pay me gold. Esse jogo é um role playing game, jogo de interpretações de papéis, com produção por Sky e distribuição pela Sony Computer Entertainment, como 7 títulos da série Final Fantasy. O lançamento original aconteceu em 1997, no Japão, em plataforma Sony, console Playstation, no ano de 1998. Foi relançado para Windows, da Microsoft, já em 2009, na Playstation Network, e foi o primeiro da sua série a usar o gráfico 3D, com apresentação de personagens totalmente redenizadas, nas paisagens pré-redenizadas. Aproveita e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos deste jogo. Então siga o canal clicando no botão se inscrever, para acompanhar os próximos reviews deste jogo, deixe seu polegar também no vídeo para dar uma força para o canal, e compartilhe com seus amigos, ajuda muito na divulgação.